Estamos aqui em um bote de ouro para isso aqui, um bote do Parque Coimbra, que é uma nova, é um conjunto habitacional, né? Chama-se um Parque Coimbra, que é uma pracinha, só que não tem nada, é uma pracinha aqui, tá vendo que bonito, ó? Rapaz, já tá acabando, vai, isso aqui ficou vermelhinho, rapaz, quer dizer, ficou rosinha, quer dizer, ficou amarelinho, ficou de qualquer cor aqui, ó. Olha, que bonito isso aqui, olha, muito lindo, olha o chão mesmo, achei que tá, achei que tá cor de rosa, ah meu velho, tá cor de rosa aqui, ó. Bonito ainda, ainda continua bonito, só que bonito tá ficando feio, bonito tá ficando feio, porque o... Aqui, ó.